Eu acho que esse festival tem sido uma edição especial. Eu estava falando com o Phil Thomas agora sobre como o festival se superou, o que é uma coisa inacreditável, porque o Festival de Cândido já é muito organizado e este ano foi surpreendentemente bem organizado. É impressionante como eles têm aumentado a quantidade de categorias, mas têm aumentado a quantidade de significado do festival. É um festival que podia ter ficado parado no tempo só cobrindo o filme, depois ele foi para a mídia impressa. Os criativos reclamaram loucamente, mas o festival tinha razão e ele cresceu e ele tem agregado valor ano a ano. Então, eu acho muito interessante. Eu acho que esse ano toda a parte de inovação com startups mostrando seus negócios tem sido um negócio bastante interessante. O entertainment também. Então, o festival tem crescido errando, como tudo, empreender é fazer, errar, consertar, mas eu acho que ele tem crescido de uma maneira muito interessante. E, para acompanhar essas coisas também, eu estou fazendo um talk show no Facebook, que é o Face a Face, que eu também vou fazer errando, falando bobagem, cometendo erros, porque é isso que faz parte da vida. Gostei muito de ter vindo a este festival. Fiquei vários dias aqui aprendendo com postura de estagiário, porque essa é a postura que você tem que ter. Quando você acha que você sabe tudo, você está morto, e os dinossauros, como você sabe, morreram. Então, é muito bom acordar cedo. A Donata reclama, porque ela tem que acordar 7 horas da manhã, 7, 15 da manhã, para eu estar aqui bem cedo no festival, mas é uma delícia. Você viu que horas eu cheguei no festival? 8 e meia, estamos chegando nós dois, não tinha ninguém aqui, só as meninas do festival e nós dois abrindo o press room. Então, é o seguinte, se você quer estar à frente do seu tempo, chegue cedo na firma. Essa é a ideia do jogo. E apaga a luz na hora de ir embora. Perfeitamente. Chegando cedo e apagando a luz. É isso aí.